Quanto tempo longe de você Quero menos lhe falar A distância não vai impedir Meu amor de encontrar Cartagena não adianta mais Quero ouvir a situação Vou telefonar que sempre Eu estou quase morrendo De saudade que você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não sei quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não vai adiantar Tanta coisa sem você Então me desespero Por favor, meu bem, eu quero Sem demora lhe falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas o dia em que eu Puder me encontrar Eu quero contar O quanto sofri Por todo esse tempo Que eu quis te falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Cartagena não adianta mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Eu estou quase morrendo Eu estou quase morrendo De saudades de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo